Bacana, bacana, mais uma vez a TV Jesus Lima fazendo a cobertura do Campeonato Regional de Anoes de Abreu. Tamo aqui com o craque Messi, foi o craque da partida, ganhador do prêmio da Brito Story. Arrebentou, fez um golaço, Messi 21 anos, craque de bola. Messi, o que você achou do jogo, o que você tem pra falar? Jogo importante, um jogo que podia ser a nossa classificação, graças a Deus, que é um passo muito importante. E foi muito importante a vitória, conseguimos impor o nosso ritmo de jogo e sair com a vitória, graças a Deus. Se aí for o Messi falando, um craque de bola, tem uma característica realmente do Messi, craque da Argentina. Um jogador muito leve, joga muito bem, é uma promessa para o futebol piauiense. Ô Messi, diga aí, tem mais gol aí? Promete mais gol para os próximos jogos? Com certeza, se Deus quiser. Vamos trabalhar para cada vez ser melhor e se tiver que fazer um, dois, três, nós vamos correr atrás. É isso aí meu querido, TV Jesus Lima agradece, boa sorte e o próximo jogo que você arrebente como não.